Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Lívia, sou dona da lojinha da Lívia e hoje eu vim mostrar pra vocês alguns pedidos que estão sendo feitos na lojinha. Estamos em uma sexta-feira, tá um dia bem movimentado e eu vou mostrar realmente o que as pessoas estão comprando, eu espero que vocês gostem. Bom, o primeiro pedido é o da Mariana, na verdade quem fez foi a mãe Gisele e pediu muito pra gravar, vai ser aniversário da Mariana, ela comprou o presente na lojinha e pela primeira vez estaremos usando a embalagem para o presente, eu espero que fique muito fofo, aí vamos lá. Bom, vai ser a primeira vez que eu vou usar esse papel, a gente mandou fazer pré-embalagens para presente, então ficaria assim, aí você coloca os produtos e depois você vem com o adesivo e fecha, espero que dê certo e que chegue bonitinho para a cliente. A primeira coisa que ela comprou foi esse estojo da Papelote, ele é uma case, ele é bem fininho e você consegue colocar bastante caneta, eu já vou colocando as canetas que ela comprou aqui, então ela comprou a Pentel I Feel It, ela comprou nas seis cores que tem o kit, é uma caneta esferográfica 0,7mm, também está disponível na 1.0, aí eu já vou guardando, porque senão não vai caber. Ela também comprou a Poplol, que é uma caneta em gel da Pilot e ela é muito boa, ela tem a ponta 0,7mm, vem com esse siliconezinho, ela comprou nas cores branca, rosa metálico, laranja, prata e turquesa, eu irei guardar, é bom até que vocês tenham uma noção do que cabe no estojo. Comprou duas borrachinhas da Sakura, uma washtape da Moline Flamingo, ela é muito fofinha. Comprou quatro canetas Sensation da New Pen, é uma caneta esferográfica com a 0.1.0 e ela é bem pigmentada, tem teste no Instagram da lojinha, que eu irei colocar aqui. Comprou também esse Staedtler, que é um marcatexto cinza, ele é muito bom, gente. Olha como é que é a ponta dele. E é a cor vintage, tem disponível a cinza, a areia, que é uma cor marrom, tem uma azul e tem a preta também. Irei guardar tudo aqui. E por fim, pra fechar o estojo, vou colocar o que ela também comprou, que é a fita corretiva da Pentel, ela é retrátil, ela simplesmente esgota toda vez na loja, é um sucesso, então você só vai apertando aqui e vai saindo o corretivo. Irei colocar aqui. E é isso, vou fechar o estojo, vou colocar ele no saquinho, mas antes disso eu vou mostrar as outras coisas. Ela comprou a Reline também, que é esse kit de caneta com cinco cores da Estabilo, tem a ponta 0,7mm. Comprou esse post-it, que é a edição 40 anos, são essas três cores, lilás, menta e damasco. Comprou esse post-it, que ele é menorzinho, é um cubinho com essas três cores, turquesa, azul e rosa. E por fim, a Bicolor, que é uma caneta que tem a ponta cônica, então você consegue fazer lettering. E são 12 canetinhas e vem 24 cores. Agora vamos ver como que vai caber isso aqui. Deixa eu ver se vai caber nesse plástico estouro. Vai. Vou colocar a canetinha no fundo, o estojo, aqui já fica bonitinho, aqui e os post-it. Olha, gente, achei que ficou muito fofo, a gente nunca tinha feito isso. Coloquei o adesivo da lojinha e o feito com amor, eu achei a coisa mais fofa do mundo. E ficou faltando os post-its, não coube no tamanho. Então, eu vou colocar em outra caixa. Eu peguei essa aqui, ó, que ela é um pouquinho maior. Aí eu vou colocar aqui, olha como é que vai ficar. E eu vou colocar o post-it assim, ó. Por fim, irei colocar o folder. Eba, cheguei. Eu sei que você estava esperando por mim. Coloquei um bilhetinho pra Mariana de feliz aniversário. Também coloquei o nosso de brinde, já que é aniversário dela, eu estou colocando um post-it desse tabinho. E o marca página da lojinha. Sério, eu achei que ficou muito fofo. Aí ela vai receber assim a encomenda e quando ela tirar vai ter um presente. E é isso. Eu espero que tenha ficado muito fofinho pra ela. Agora é hora de fechar a caixa. Bom, esse pedido agora é o da Milena. Ela até mandou mensagem no meu Instagram pedindo muito pra gravar. E, aproveitar que eu estou gravando hoje, eu vou gravar o dela, obviamente. Ela começou comprando refil de caderno inteligente. Ela comprou o médio e o grande, porque ela comprou o caderno inteligente médio e grande. Ela comprou esse aqui médio holográfico, é a coisa mais linda do universo. Olha isso. Ele já vem com 80 folhas, então vem 60 pautadas e 20 lisas. Ela comprou esse caderninho da Papelote, que é muito fofo. Olha aqui, me lembra muito os cadernos dos Estados Unidos, que é aquele Composition Book. Comprou esse bloco planner, muito fofo também, da Papelote. E o caderno inteligente, grande. Esse aqui é o Azul Celeste, é o mesmo esquema. Ele vem com 4 divisórias, 60 folhas faltadas e 20 folhas lisas. Ela também comprou esse kit de fichas pretas da Nali, eu sou suspeita para falar, mas olha. Você escreve com caneta em gel, pautada, pontilhada e quadriculada. Além disso, ela pegou também um planner da Ótima. Ele é muito lindo e ele não é datado, então você pode começar quando quiser. Tesoura da Moline, essa aqui é a Azul, ela corta muito bem. Dois folhetes da Eagle, pretos. Você precisa ter uma caneta metálica ou pastel, de preferência em gel. Também pode ser a branca, para usar aqui. Duas canetas da New Pen, antibacteriana. Esse clips é a coisa mais fofa do universo, olha isso. Uma reguinha da Minnie, também é da Moline, eu acho muito fofo. Cabe no estojo em qualquer um, tem 15 centímetros. Um estojinho preguiça da Heisler, é muito fofo. Ele é muito espaçoso por dentro e tem essas duas divisórias. Uma Uniball Signo Sparkling, essa aqui é a prata, ela tem um glitterzinho muito fofo. Comprou também a Pigma, a Fine, a Medium e a Bold, que é esse kit com três. E a ponta, sério, ela é perfeita. E olha que eu nem sei fazer brush, mas essa aqui torna mais fácil. Uma lapiseira 07, 10 cabelo, rosa. Um grafite 07, ela comprou o grafite da Pilot. Canetas da Pilot para lettering, isso aqui é bem legal, olha como é que é a ponta. É uma ponta meio chanfrada. Aí ela comprou a 1.0 e a 2.0. Canetas da Pilot, essa aqui é a Pilot G2. É a mais vendida na loja atualmente. Eita. Eita. É a mais vendida na loja atualmente. E ela é em gel, ela tem a ponta 0,7 milímetros. É muito boa, ela é bem pigmentada. Essa aqui é a minha caneta favorita. É a Acroball. Muito, muito, muito boa. Fiz até um vídeo para vocês sobre elas. Tem também de caneta preta a Ife Witch. É uma caneta esferográfica da Pentel. Ela é bem gostosinha de escrever. E essa aqui é a 1.0. Comprou a Pentel Sign. Essa aqui é uma brush da Pentel, que ela tem a ponta bem pequenininha. Olha. E ela comprou nessas três cores. Preto, rosa e azul claro. É uma opção bem legal para quem ainda não sabe muito de lettering. Essa aqui está na faixa de R$10,00 cada. Dois lápis marca-textos. Esse aqui da Steadler, ela comprou no rosa e no laranja. E você aponta eles depois com um apontador jumbo. Duas hashi preta. É uma caneta da New Pen, simplesmente perfeita. E ela comprou a branca também. Olha como é que é a ponta dela. Me lembra bastante a ponta da Muji. Ela é muito boa. E está durando bastante comigo. Uma fita mini corretiva da Faber, rosinha. Várias canetas da Pentel. Ela comprou tudo caneta 05. Também é uma caneta que vende bastante aqui na loja. Ela comprou preta, marrom, turquesa, azul petróleo, roxa, rosa e mais uma azul petróleo. Essa aqui é a Wave. Eu fiz teste também para vocês. E falei que essa aqui está entre minhas top 5 canetas em gel. Ela é muito boa. E ela é 07mm, porém não parece que é 07. A escrita é bem fininha. Comprou esse kit também da Pentel, que é a pastel. São todas essas cores. Ela fica perfeita na ficha, no post-it preto. E também em papel branco. E comprou esse outro kit, que é a Dual Metallic da Pentel. Esse aqui fica uma cor no preto e uma cor no branco. Então tem sempre aqui na ponta da caneta, que é rosa no branco. E aqui é rosa metálico no preto. Aí vai mudando, ó. Esse aqui é azul no branco. Esse aqui vira verde no preto. Tem sempre na caneta. E ela fica perfeita no papel. E o que iremos dar de brinde para a Milena. Ó, no caso isso não é um brinde. Vem em todas as compras um folder. Ou marca página. Estou colocando um caderno. Post-its para ela. Eu espero que ela goste. E acabei de lembrar que eu esqueci de mostrar que ela comprou isso aqui também. Que é uma cola da Faber, que tem um frasco ergonômico. E olha como é legal. É tipo um tecidinho aqui, que fica bem gostoso de passar. E tem bastante cola, apesar de ter só 63 gramas. E é isso. Agora vamos ver em que caixa vai caber. E é isso. Espero mesmo que vocês tenham curtido A gente nunca tinha feito embalagem pra presente Eu achei que ficou muito fofo Então a gente vai colocar até a opção no carrinho Da pessoa falar se ela quer ou não a embalagem pra presente E sério, fiquei muito feliz Eu adoro quando vocês pedem pra gravar os pedidos Só que eu já falei aqui que infelizmente eu não dou conta de gravar todo mundo Mas eu acho muito especial quando alguém pede pro aniversário Quando alguém pede realmente porque é muito fã, que acompanha o canal Enfim, quando alguém pede, tá bom? Eu espero mesmo que vocês tenham curtido Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo